Hoje eu vou te ensinar a fazer uma caipirósca um tanto quanto diferente Feita de uva, limão e hortelã Ela é diferente, mas é simples como toda caipirósca tem que ser Então vem comigo depois da vinheta Oi, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime De volta ao balcão do Red Show Pub E vamos aprender essa caipirósca aqui comigo hoje? A gente vai começar pela hortelã, tá? Eu estou utilizando aqui por volta de umas 10 folhas bem grandonas e saudáveis de hortelã E vou jogar tudo lá pra dentro do nosso copo Ilhabela Estou utilizando o copo Ilhabela longo, tá? Caso você não saiba sobre copos, ó Aqui no card aqui um vídeo onde eu te ensino tudo sobre isso aí Utensílio, copo, tudo certinho, tá? Vamos continuando aqui Hortelã dentro do copo, a gente vai colocar também as uvas Vamos utilizar aqui 10 uvas roxas sem caroço, tá? Jogar tudo lá pra dentro Vamos já pegar a nossa colher de bar e adicionar duas colherinhas de açúcar Show de bola! Caso você não tenha uma colher de bar, você pode usar a colher de chá A menor tá bem cheia Ela vai representar mais ou menos uma colher de bar Dá pra chegar mais ou menos próximo Pegar aqui, cadê o meu macerador? Achei! Pegar aqui o macerador e com a parte estriada do macerador Eu vou começar a macerar as uvas, a hortelã E vamos começar a soltar o sabor disso tudo aqui Olha que beleza! Conforme a uva vai soltando o suco Ela já vai integrando com o sabor da hortelã aqui dentro Com o açúcar que já vai dissolvendo Olha que maravilha que isso aqui já tá ficando Depois de tudo muito bem macerado A gente vai adicionar agora limão tai chi Mas eu não vou adicionar um limão inteiro não, tá? Eu vou cortar aqui as duas pontinhas Esse corte eu já ensinei pra vocês aqui no canal, hein? Cortar aqui no meio Dessa forma Sobrou duas metades Eu ponho minha faca no centro Inclino bem pro lado aqui, ó E desço a faca Eu tenho um gomo de hortelã De hortelã não, de limão tai chi E é isso aqui que eu vou utilizar no meu drink Pego, jogo lá pra dentro E vou macerar agora uma última vez essa caipirinha Apertando aqui, ó, bem em cima do limão Apertar uma última vez, ó Bem maceradinho Soltei, já soltou o suco Que eu preciso Tá belezinha Agora a gente pode ir pro gelo Vamos lá Maravilha, bastante gelo no nosso copo A gente pode adicionar agora A nossa base alcoólica Que vai ser vodka, né? Como a gente tá fazendo Uma caipirósca Então é vodka Vamos adicionar aqui 60 ml Eu gosto sempre de fazer minha caipirinha com 60 ml Da bebida Que eu acredito que fique mais equilibrado Show Deixar aqui Beleza Com a colher de bar aqui Vamos mexer Toda caipirinha É muito importante a gente mexer como? Segurando a base aqui do copo Rodando o copo Enquanto a gente puxa Com a colher Todos os ingredientes Que estão lá no fundo do copo ainda Que eles precisam subir Pra se integrar o resto da caipirinha O bagaço de uva O açúcar que tá lá embaixo Vamos lá Beleza, né gente? Beleza Pra finalizar A gente vai pegar um raminho de hortelã E adicionar aqui no cantinho Bonitão Deixa eu ajeitar aqui Essa folha Olha que coisa linda Essa caipirinha de uva Com limão e hortelã, minha gente Bonito, né? É uma delícia também Vamos provar aqui Vamos provar, ó Sensacional Essa caipirinha é excelente Pra aquelas pessoas que gostam da bebida mais suave Sem tanta presença alcoólica Essa daqui disfarça muito bem Dá um sabor muito legal Espero que você tenha gostado Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo E ó Deixa nos comentários aqui Pra eu saber se você tá gostando Dessa nova cara do canal Desses novos conteúdos Que a gente tá postando E também se quiser Deixa recomendações de drinks aqui Pra eu poder fazer aqui no canal Os drinks que você quer aprender Massa, né? Ah, delícia Até o próximo vídeo, minha gente Tchau, tchau Falou!